Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje dos mascarados Procuram os seus namorados Perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber do seu jogo Que eu quero morrer do seu fogo Que eu quero me arder do seu fogo Eu sou celesteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro Sou soco do amor Eu tenho pandeiro Eu quero um violão Eu nada em dinheiro Não tenho tostão Fui forte, estandarte Não sei nem dança Eu modeste a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina E o tempo passou Eu sou colombina Eu sou seu queimô Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Mascarados na avenida Cubilhão de fantasia De cores É alegoria do carnaval da Bahia Eu sou celesteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro Sou soco do amor Eu tenho um pandeiro Eu quero um violão Eu nada em dinheiro Não tenho tostão Fui forte estandarte Não sei nem dança Eu modeste a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina E o tempo passou Eu sou colombina Eu sou seu queimô Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você Amanhã todo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Ah, quem diga Que eu dormi de toca Que eu sumi da boca Que eu fugi da briga Que eu caí no galho E não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Ah, quem diga Que eu não sou de nada Que eu não tenho nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu nem vou ver Que eu não tenho nada Que eu não tenho nada Um quilo mais daquilo Um grilo menos disso Não é disso que eu preciso E não é nada disso Eu quero todo mundo Nesse festival de verão Maravilha da Maria Eu quero é botar meu bloco na rua Maravilha da Maria E eu sou de nada Te ligar Porta pra Gb Maravilha! Valeu!